Finalmente, pontual, autofobia pontual, duas horas de atraso, normal, básico, padrão. Aí ó, que é a saída aqui da Bertioga, aqui da casa. Da minha casa aí, ó. Legal. Sem asfalto. É, cross. Nem sempre quando você tá na lama é porque você tá na bosta. Justamente. Vamos aí, Piracaia, gravar o Motorhead lá no estúdio orgânico. Vai ser louco. Chegando no estúdio orgânico. Agora, olha o caminhão aqui, ó. Aqui a sala técnica que é dentro desse caminhão. Vai, tem sinuca. Olha só o visual. E é tudo gravado dentro dessa casa aqui, ó. Show de bola. E a churrasqueira está acesa. Bom, agora o irmão tá aí montando a batera, a gente come, almoça, tira o reflexo. Aqui ó, firmeza. Tem tempo de sobra pra gravar o rock. Aqui que é onde a gente vai gravar, ó. A sala de batera. Batera. Os ups de vocês vão estar naquela outra sala, ó. É, lá no quarto. Então vocês vão estar tocando ao vivo, mas vão estar monitorando. E a gente ouve pelo fone. Pra você não estragar o som da batera. Sim. Aí a gente tem um somzão de uma sala grande de batera, sem vazamento. Legal. Dá pra comprimir todo jeito que precisa, fazer o que tem que fazer. Vou usar os microfones da década de 40, de 50, pra botar as coisas na bateria. Legal. São microfones que eu refor... É, esses aqui são os do Cavern Club. Tipo os microfones que os Beatles cantavam naquela época lá. Só que eles são restaurados pelo técnico que restaura os microfones da BBC de Londres. Louco, hein? Demais. Tem uma galerinha aí. Tem a ver, hein? Vai ficar... Tá bom na casa da Inglaterra, né? Tá arrumado lá. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. I wish I'm lost, I'm down the side of the head The planter is to play, make no difference what you say I don't share a break, the only kind I need The ends of fate, the ends of fate Believe what I want, but simply can't have hope Goin' with the foe, it's all I can't commit Staple on a level, save time, fighting hell The power of profit, the fire is split The ends of fate, the ends of fate I don't want what to lose, it can't wait for falls But that's why I lock it, baby I don't wanna live forever I don't want to take a joke No In the end, it only got to see Redo it, your death has earned again I see the heroes, they cannot contain The only thing I said, it only is gonna be The ace has won, the ace has won Levin lives forever 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 Levin lives forever